Tudo bem com vocês? Aqui é o Loura, mais um vídeo de Roblox. A gente tá no Slime Adventures. É assim que falam, né? Gostaram de mim? Com certeza sim. Então bora explorar, né? Deixa eu pegar uma esquinha aqui, legal. Eu quero essa. Não dá? Peraí, peraí, peraí. Só essas do início eu dá? Eu acho que sim. Porque dá pra pegar a skin também. Peguei! Peguei! Olha, eu sou brilhoso. Peraí pra isso. Eu fui aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Baquetou lobby. Daí vocês já nascem aqui. Daí não precisa. Meu, tô travando. Daí não precisa sair nessa ponte. O que? O cara não pode ver a gente? Ele não pode ver a gente. Ele não pode ver a gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não quero morrer. Vai, vai. Vai, velho. Tá. Deixa eu voltar aqui e sair aqui. Agora eu vou nesse. Do pirata. Porque tem um pirata aqui. Eu não sei. Era só isso? É só isso, eu acho. Esse jogo é pra ganhar conquista quando você vence. Eu testei, então, daquele olho e desse. Então eu não vou ganhar conquista. Porque eu já joguei esse mod. Esse jogo. Então precisa, ó. E aparecer aqui embaixo, ó. Conquista desbloqueada. Desbloqueada. Que legal. O cara tentando participar aqui. Esse, ó. De pizza. Sério? Sério? Que é de pizza? Don't it. Don't it. Don't. Não tem que ir assim, moleque. Você não tem paciência. Tem que ir assim. Normalzinho. Com tudo mais. Não tem que ir daqueles assim, profissional. Você tem que ir assim, ó. Normal. Você tem que ir normal. Igual os caras que fazem assim. Velho, eu tava quase no final. Pera aí. Deixa eu mostrar o bloco que eu tava. Esse. Esse. Vai normal. Vai normal. Como eu disse. Não vai daqueles rápido, não. Só vai normal. Ah. Não. Ah, quer saber? Eu vou com todas. Eu vou por todas. Eu vou assim, ó. Profissional. Aqueles assim, ó. Você vai assim. Morri. Eu tenho que passar disso. Porque eu não passei ontem, na verdade. Porque ontem é o que eu testei esse hobby. Tô ficando... Eu tô... Ah, que eu sei que a meia hora ali, você morre. Caído. Daí você fica na pontinha, né? Daí ele te joga. Mas eu vou conseguir... Você vai morrer. Você tem que ir no meio, girando. Vai, vai, velho. Vai! Ah! Socorro! Socorro! Velho, me ajuda. Me ajuda. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você é meu irmão gêmeo? Que legal! Eu consegui! Deixa eu ganhar minha conquista aqui. Olha, emblema! Eu ganhei um emblema. E agora? Aqui, ó. Botão. Agora vamos nesse. Oi? Ah, tem que passar pelas frutas? Que legal! Meu! Como? 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 Você tem que pular na cenoura. Depois, na cabeça. Eu não tô pulando. É isso. Eu não tô pulando. Eu quero atrapassar o jogo. Ah, não dá pra atrapassar o jogo. Ia ser legal que desse. Ó, tem um cara jogando aqui também, ó. Vai! Vai! Ninguém consegue. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O cara também foi. Aqui, ó. Eu já joguei esse hobby. Então, eu não vou ganhar conquista. Oi, esse é quadrado. Esse é o Bob Esponja. É o Bob Esponja mesmo. Se eu cair daqui, vai dar uma agonia. Meu amigo caiu! O meu amigo caiu! Eu vou esperar ele aqui. Amigo! Amigo! Não, ele não vem. Ele não vem, meu amigo. Não ganhou emblema sentido. Agora, eu vou nesse. Ele é nindinho aqui. Ah, já começou assim, né? Posso subir em você? Não, que deve ser atrapassar o jogo. Se eu subisse na cara dos outros. Que cara? Consegui! Consegui! E você? Não, também em mim não. Vai! Não! Tá girado! Desisto? Eu falei que eu ia desistir? Meu irmão gêmeo tá aqui. Esse. Como que eu vou passar? Obrigado! Meu! O troço é rápido! Tudo! Velha, essa mosca é uma maneira. Você tem que ir com tudo! Não dá. Não dá, população. Eu desisto. Também desisto. Ah, não sei o que. Ah, eu queria esse skin. Agora eu vou nesse. Já sei que não pode encostar nos troços. Que eu já joguei também o lobby. Só que eu não ganhei emblema sentido. Porque eu não passei todo. Sério? Você nem pode nem encostar a pontinha do pé. Pontinha do pé. Você fura o pé. É, você fura mesmo. Uh! Uh! Eu vou passar! Eu vou passar! Eu tava no último! Eu acho! Sai! 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 Todo mundo! Tô passando! Tô passando! Tô passando! Tchau! Ah, sério? Nem pode encostar onde é que põe a mão. Porque tem corona. Uh! Você tem que pular! Como é que eu sou a jota? Eu não faço! Vai! 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 Andi chucky! Andi chucky! Andi chucky! Andi chucky! Andi chucky! Socorro! Morri! Essa palavra aqui, ó É do filme Chuck, né? Eu acho que você não viu ainda, né? Mas eu quase vi Eu tava na última É, 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 é A minha mãe não deixa eu assistir o Chuck Mas um dia ela deixou eu assistir o It a coisa Isso mesmo Ela deixou eu assistir o It a coisa A gente já assistiu até o final, né? Mas eu tô esperando A chegar até o 2, né? O It 2, porque ainda não lançou E eu quero assistir E ela deixou eu assistir Porque eu já assisti o 1, né? Eu já assisti o 1 Impossível passar disso Consegui Eu ganhei um emblema, véi Eu ganhei um emblema Sério? Agora esse Já sei o que fazer Eu já sei Já sei Gold Que vamos lá Eu sei de tudo Só que não é o inglês Oi, bloco de neve É o Olaf Vai, vai Entrega, entrega 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 Concedido Vai 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 Vai, galerinha Se tivesse alguém pra me ajudar aqui Isso é ótimo O chão congelou O chão congelou ou não? Ah, tem que levar no meio Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei Mas Eu vou conseguir Vem, bolona Que eu vou te empurrar Só que não vai doer Eu consegui Eu consegui Nem tava vendo Mas eu consegui Vai Eu vou conseguir Entregar a bola ali Por que tem uma barra ali? Eu não sei Mas entrega Entrega, entrega Entrega O troço ali Que eu quero ver Que vai Só isso? Liberou uma passagem aqui Eu ganhei Ganhei um emblema Obrigado Do jogo Você me deu um emblema Eu vi um anjinho aqui Um anjinho O que faz? Nesses patos Eu errei Eu errei Eu errei o pato Pato verde Pato verde Pato verde Pato verde Aí os pato verde Eu não sei o que fazer O anjo conseguiu Como que o anjo conseguiu Uma sequência? Eu consegui Eu consegui Eu consegui Tem que passar Claro né Qualquer barcura Tem que passar Passar do que? De fase Já fui parar aqui Direto Direto Você nem viu Ai Desisto Desisto Foi mal aí Agora eu vou nesse Essa é o Yo O que que é isso? Eu não sei Slim hard O que que isso faz? Eu não sei Mas eu vou em outro lado Agora eu vou nesse Não pode pisar no vermelho? Não pode pisar no vermelho Vai complicar né Quem não sabe fazer Copia mesmo O velho O velho Morri Está impossível Está impossível Até na parede Não pode? Até na parede Não pode? Sério? Acho que eu vou desistir Não 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 desiste Claro que eu vou desistir Agora eu vou desistir Qual que eu tava Esse né? Era esse Era esse Era esse Esse Ué? Era fake? Entendi a lógica do jogo Entendi a lógica Entendi Tem troços fake Você não pode pisar Estou entendendo Tem troços fake Meu Como é que eu passo? Por que eu tô conseguindo Passar agora? Sabe por que eu fui aqui E aqui? Por que agora não De Não entendi Agora eu vou nesse Do mapa Do mapa Ah, entendi Tem que fazer a lógica Não Peraí 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 Não Peraí Não Não Tô entendendo Não 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 Entendi Não Entendi Mesmo Ah, é do mapa Mesmo Esse Da slime Qual é a diferença? Esse Esse Que eu não tava com o troço Todos estão virados Pra lá E um tá virado Pra cá É esse 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 Já percebi Eita Agora Complicou Sério Véi Tá falando Que é esse Ô velho Você tem Ajudinha, né Ah, esse é um cara Agora não ajuda mais, né Não ajuda mais Agora Pensei que ajudava Mas esse é um cara Tá Qual é a diferença? Era esse Que é um emblema E agora Vou ficar aqui pra sempre? Ah, não 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 Eu fui nesse Na slime Agora Eu vou nesse Ah, e outro Qual animal Qual animal As três Diferentes Eu não sei Mas vai na girafa Eu não sei Fazer essas coisas Eu vou em todos Só pra ver Só pra ver Só pra ver Eu tô em todos Lula Qual é o animal Qual animal mais grande Qual é o animal mais grande? Não Não, não, não Aqui? Sério Vai no lula Agora vai no peixe Nossa Nossa Tô errando todos Ah, é aqui onde que eu tava Vou nesse Era aqui Quatro Oito Oito Esse Esse Sério? Sério? Que eu errei? Oito Agora eu vou nesse Qual é o animal mais grande? Qual é o animal mais grande? Cobra Não Girafa Ah, é a girafa? É Dinossauro ou baleia? Claro que é baleia É É Um Ah, sério que eu vou voltar? Tudo Só vai, vai, vai Oito Esse Baleia 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 Agora é dois Eu acho que é o três Ou o quatro Oito Esse Baleia Três É o quatro Velho É o quatro Oito Esse Baleia Baleia Agora quatro Finalizei 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 todo o Ob Velho Finalizei todo o Ob Finalizei Todos Os Ob Que legal Velho Conseguimos fazer Todos os Ob Quase todos Eu acho que eu vou Pro próximo jogo Pera aí Só deixa eu ir pra esse Shopping aqui Deixa eu ir aqui Pera aí Shopping 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 Tem 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 que pedir robux Tá tudo doido Galera Eu quero ir pro próximo jogo Estamos nesse Meu O queijo Empurrou Onde que eu vou Onde que eu vou Onde que eu vou Onde que eu vou Ali fazer o lobby Vou ali fazer o troço O barcour Parece ser um pouco fácil Parece Eu acho que é um pouco fácil Mas parece ser fácil Bora 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 A menina já caiu Eu já tô aqui Olha a mulher Como? Ah Velho Eu nasci bem longe Tenta fazer esse Alguém vai me ajudar Aqui? Não Ah tá Quando eu chegar ali Na torre de volta Eu volto com vocês Meu Peraí Cheguei Galera O barulho é esse? Mulher Não vai cair aí Que aqui não tem barra Mulher Que eu cair aí Ali É Eu já era Como vocês sabem Eu já era Que eu cair daqui Eu vou ficar Bravo E triste Aqui é falso Como é que eu vou Passar daqui? Eu não sei Mas eu passei Nossa Daí você tá De brincadeira Quando eu voltar lá Eu chamo vocês Cheguei Galera É que eu morri Né Deu Eu morri Que eu tentei Né Deu A gravação Tava pausada Ainda Mas Eu tinha que vir Né Então eu cheguei Aqui com vocês Bora Passar tudo De novo Que passou Ai Vai dar uma agonia Que você cai daqui Você fica muito triste Né Eu também Ah Foi aqui Onde que eu caí Foi aqui Onde que eu caí Eu caí De novo Eu vou Peraí Eu vou conseguir Eu prometo Que eu vou Eu vou conseguir Galera Ó Cadê Aqueles Gigantes Velho A menina Falou Cadê Aqueles Gigantes Porque nenhum Não tem Gigantes É porque Era irrealidade Virtual No Roblox Dos gigantes Né E tinha um monte Mas Mas uma menina Falou aqui Ó Cadê Os gigantes Ela falou Nó 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 Ela falou Nó 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 Ela ficou Tão triste Né Velho Ali é impossível De passar Ninguém Passa Ah Sério Que eu morri Onde que eu voltei Ah Tá Eu não Vou ali Vai que Aquela ponte Cai Vai que A ponte Cai Mesmo Abriu Uma Gente Grande Acaba Para Os Ab... É Eu sei lá O que Que a menina Tá falando Eu passei Eu passei Eu passei E eu Atraído Conversando aqui E eu nem percebi Que eu passei Meu É Eu não percebi Que eu passei Mas por que Eu só tô caindo Você tem que ir lá E ficar lá Com calma Tentando passar Entendeu? Ah Eu vou passar Eu vou passar Eu tenho coragem Eu passo Só quero ver Eu cair daqui Ó Essa parte aqui Ó Quero subir aqui Eu consegui Eu consegui Galerinha Eu tô aqui Vocês não tão me vendo Não vão me ver mesmo Vocês não vão chegar aqui Quero só ver Vocês passarem daquela parte Que eu não tava conseguindo Eu só caí Quero só ver vocês passarem Galerinha Eu vou passar Vocês não tão nem aí Né Mas eu vou passar E agora Onde que tem que ir? Tem mais Barco Aqui é o final? É o final Aqui? Por que parou aqui? Parou aqui Ou não é o final? Eu acho que é o final Olha a menina Caiu Cê tava voltando Menino Cê tava voltando Velho Eu acho que eu consegui Então por que tem lava ali? É pra ir pra lá Mas como? Não sei Eu queria ir lá Mas como que eu vou passar Que eu já tô aqui? Dá pra pular aqui? Pulei Não sei por que Eu não sei por que Mas eu vou atrás Das pessoas Não faça isso menino Ah vamos pro próximo jogo E a gente tá no Happy Runer Que é Que Happy Runer É É É Isso É o Barcour da raiva Né? Não É Happy Runer É Corredor da raiva Quero só ver Eu ficar com raiva Daqui Porque eu já vi Pessoas jogando Esse mod Aqui Que todo mundo Ficava com raiva Eu só quero ver Só quero ver Só quero ver Que eu vou ficar com raiva Só quero ver Véi Que você encontrasse Com alguém Aqui Ninguém Olha Olha onde que eu tô Velho Eu tô aí Ainda Acho que eu já tô Passando Muito Rápido Oi Menina verde É a menina verde Mesmo Que eu vi ali Que ela era verde Mesmo Eu morri Ou começou Outra fase Acho que começou Outra fase Porque acabou O tempo Né? Eu acho Que é isso Quero só ver Eu passar Quero só ver Quero só ver Quero só ver Só quero ver Que eu fico Com raiva Ah Não Velho Você tem que passar Com o carro Por isso que é Corredor da raiva Ah Velho Impossível É impossível Eu desisto Desisto Não Não é Aí What? 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 Ui Ui Não 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 morre Você vai voltar Cuidado Pra você não morrer Velho Cuidado Vai assim De câmera De primeira câmera Não precisa Precisa Assim Pra melhorar A tela Ui Ui Quase que Eu morro Ai Ai Alguém tem Problema Aqui Eu já Tô quase Chegando No final Velho Ah Mas acabou O tempo Acabou O tempo Ninguém Consegue Passar Porque acaba Se a Droga De tempo Não 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 cai Por favor Ah 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 Não Letícia Eu morri Que Letícia Quem que é Letícia Ninguém sabe Quem que é Letícia Letícia Rússia Letícia Rússia Que que é Letícia Rússia Agora eu já sei Não pode pisar no troço aqui também Passei de você menininha Que não tem cabelo Ela tem cabelo Mas ela é uma menina Respeita Eu tô aqui E já tá acabando o tempo Impossível Por que o corredor da raiva Porque todo mundo fica raivoso Né Impossível eu passar disso Ah é aqui Onde que eu tô morrendo Eu vou Conseguir Se eu já pulasse desses metros Na vida real Você morria Ser um elefante É igual Ser um humano Só que Você morre Que você levar um tiro de bazuca Você morre Ah Ah Tá acabando o tempo Galerinha Galerinha Tá acabando o tempo Vai rápido Galerinha E eu gastando tempo Aqui Não Eu tava quase no final Aqui ó Você já vai na frente As pessoas tudo atrás Velho Já começou com uma menina Má rápida Porque ela já tava lá Quase no final Ela tava muito rápida Eu acho que ela já tava nesse hobby As pessoas nasceram agora Ela já tava lá no longe Ai Ai Pula Ninguém morre Olha eu aqui Eu não morro Vocês veem Eu não morro Meu Deus Quantos metros Que tem isso Sério? Sério que eu morri Filho Como? 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 Só quero saber Como? Como que eu morri? Não pode pisar ali Que droga Sério Eu vou morrer Eu não falei E vai na pontinha E pula E Ninguém passa daqui Tem pessoa que já ganhou o hobby Tem pessoa que ganha o hobby Muito fácil, né? Mas eu aqui sofrendo Começou um novo hobby Eu já tô na frente Galerinha Eu tô na frente De todo mundo Ninguém me alcança Dessa vez Que eu tô na frente E daí? Eu não sei Mas eu tô na frente Eu já comecei na frente Tem um monte de pessoa Aqui atrás de mim Eu não sei Mas tem Pessoa atrás de mim Aqui Só correndo Pega ele Pega ele Ah, tem uma menininha Atrás de mim Eu consigo ver ela Velho Eu já tô lá Eu já tô lá na frente E as pessoas aqui na minha frente Velho Eu buguei Eu buguei Velho As pessoas já estão quase lá No final Eu tô aqui Eu tô falando Galerinha Me ajuda aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Vocês estão aí Me ajuda Me ajuda Galerinha Eu sou o Lorenzinho Do canal do Youtube Ô velho As pessoas estão lá na frente Eu tô aqui E já tá acabando o tempo Mas que droga Fica pulando Fica pulando Velho Tá acabando Vai acabar Vai acabar As pessoas já estão lá Elas têm sorte Né Mas eu não Velho Elas têm sorte Mas eu não Né Tchau 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 Galerinha Por quê? Por quê Essas Essas Apontece Por quê Isso acontece Alguém sabe Por quê? Ninguém Né Ovelho Tem pessoa Que já tá lá Eu tô aqui Elas já atrapassaram Um de mim Porque eu tô morrendo Eu não posso Já tá acabando o tempo Já está acabando o tempo Nem possível você ganhar esse mapa Ele vai te trolar O criador do mapa Tava lendo história pra dormir Né Então É culpa do jogo isso É culpa do jogo que fez isso O criador tava lendo história pra dormir Né Daí ele criou esse jogo Que dá a todo mundo raiva Então Você vai ter que pagar Minha terapia Senhor Jogo Não Senhor Criador do jogo Vai Só quero Que eu passe Dessa Merda Ah não Eu nasci aqui Eu não tava aqui Eu estou super magoado Com esse criador do jogo Com esse criador do jogo Eu tô chegando Ovelho Eu tava chegando no final Eu tava chegando no final E o que aconteceu Morri Porque começou outro Outro lobby aqui Ah velho Esse troço Eu não podia ter tempo Pra as pessoas Passarem em paz Não podia ficar em paz Não podia ficar em tempo Tem que passar em paz Que tivesse tempo Ninguém ia conseguir passar As pessoas Tem sorte Porque elas passam E eu não Né Que olha onde que eu tô Eu Já tô Aqui E as pessoas Tá lá Quase Quase No final Velho É da agonia De passar isso Galera Acho que eu vou ficando Pro próximo vídeo Um abraço Do Lorenzo E Tchau